ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Tio é preso, suspeito de estuprar sobrinha de 14 anos em Manacapuru. Feto de 7 meses é encontrado em Quintal, na zona norte de Manaus. Na zona leste, pacientes são assaltados dentro de unidade básica de saúde. A justiça nega pedido de prisão da blogueira suspeita de arrancar parte do live de uma funcionária pública na capital. A Assembleia Legislativa aprova transferência de mais de 300 milhões de reais do FTI para a saúde. E secretarias de educação do Estado e municípios são contra a filmagem de crianças durante a execução do hino nacional. O Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. A Assembleia Legislativa aprovou hoje a transferência de 350 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento do Turismo e Interiorização para serem usados no enfrentamento da crise na saúde. A aprovação do projeto foi rápida. 19 votos a favor e apenas um voto contra. Quatro deputados estavam ausentes. Após a sessão, deputados marcaram posição sobre esse mecanismo considerado ruim para a solução dos problemas da saúde. Nós vamos aqui deixando o protesto para que o FTI realmente seja direcionado com a proposta dos prefeitos que o governador vai regulamentar o FTI, aonde vai direcionar ele totalmente para o interior. E é por essa razão que eu acredito que os prefeitos saem de lá satisfeitos e a gente vai voltar favorável. Esse foi um consenso construído pelos deputados, pelo governador e também pelos prefeitos. Tudo isso faz com que a gente resgate um hábito que nós tínhamos perdido, que era o de conversar. O valor retirado do FTI será de 350 milhões de reais, que serão usados nos próximos 12 meses. O governador Wilson Lima explicou que o interior não ficará sem recursos. 20% do valor transferido do fundo, aproximadamente 70 milhões, serão obrigatoriamente aplicados na saúde do interior. No texto que foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa, nós vamos usar até 40% dos recursos do FTI para pagar empresas e cooperativas que trabalham com recursos humanos, com RH. Desses 40%, 80% serão utilizados aqui na capital. E os outros 20% serão distribuídos para os municípios, que irão destinar esses recursos para a saúde, para custeio e também para investimento. A aprovação do projeto teve o apoio da Associação Amazonense dos Municípios. Segundo o presidente, os prefeitos nunca receberam apoio do governo. 20% representa 70 milhões de reais de investimento em custeio e investimento. Nós não tínhamos nada. Diante da crise, esse recurso do FTI serve para espantar os problemas urgentes. O FTI que foi aprovado não resolve o problema da saúde. Ele ajuda a estancar uma sangria, para que a gente possa começar a tomar as medidas efetivas de controle dos gastos na área de saúde. Técnicos do Ministério da Saúde estão aqui no Amazonas para auxiliar nas investigações de casos de gripe H1N1. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Valdir Adriano. Boa noite, Valdir. Muito bem, Mariana. Boa tarde, boa noite para você e boa noite para todas que acompanham o Jornal em Tempo nesta quarta-feira. É um assunto que tem dado dor de cabeça tanto a autoridades estaduais quanto municipais. Hoje, pelo menos pela parte da manhã, o vice-governador Carlos Almeida e também ele, que é secretário de Estado de Saúde, deu uma entrevista, uma coletiva sobre o assunto para apresentar medidas aí que possam servir de estratégia para esse combate a esse surto de H1N1. Vamos ouvi-lo. Nós precisamos criar muito mais leitos de retaguarda, tanto em UTI adulta, quanto pediátrica, quanto neonatal. E nós não estamos falando somente de espaço ou de maquinário. Nós estamos falando de recursos humanos também. E isso exige que nós façamos contato também com a rede convenhada. E isso envolve a Beneficente Portuguesa, que já é parceira do Estado há anos, e toda a rede particular. Mas isso precisa ser conversado e contratualizado. Pois é, além desses técnicos do Ministério da Saúde que estão visitando a capital amazonense, também está sendo feito um trabalho aí, o próprio governador do Estado do Amazonas viaja a Brasília para tentar discutir junto ao Ministério da Saúde uma forma de poder prevenir esse surto aqui na capital amazonense que está acontecendo pelo menos 120 casos. Hoje, pela parte da manhã, o secretário municipal de saúde também falou nos estúdios da TV em Tempo sobre uma possível fake news aí que foi compartilhada nas redes sociais a respeito das unidades básicas de saúde que teriam a vacinação, o que não é verdade. Inclusive, ele falou conosco com exclusividade, acompanhei na Sonora. É muito importante a gente frisar que nós não temos ainda a vacina disponível nas unidades básicas de saúde nem na rede do Estado. A vacina contra a influenza é uma vacina que é ministrada na campanha, durante a campanha, é uma campanha nacional, que em geral acontece no mês de abril. Neste ano, como a gente está com um problema aqui em Manaus, aqui no estado do Amazonas, o prefeito Arthur já solicitou do Ministério da Saúde a antecipação da campanha. Então, o Ministro da Saúde, a gente espera que o Ministro da Saúde autorize e anuncie o mais rápido possível a antecipação, a data do início da campanha. Pois é, Mariana, até agora são nove mortes confirmadas aqui na capital amazonense. Outros casos, outros 126 casos estão sendo investigados, tanto na capital quanto no interior. E aí, o Ministério da Saúde está em alerta com relação a esses casos de H1N1 aqui na capital amazonense. Eu volto com você, o estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Ao vivo, pacientes de duas unidades básicas de saúde foram assaltados hoje aqui na capital. Em um dos casos, no zumbi, foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que dois homens de caras limpas entram na UBS e anunciam o assalto. Um deles saca um revólver e recolhe os pertences dos pacientes, enquanto o outro fica na porta da unidade dando cobertura. Reparem que a maioria das vítimas é de mulheres grávidas ou com crianças de colo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A polícia vai usar as imagens do circuito de segurança na identificação dos suspeitos. Até o momento, nenhum deles foi preso. A seguir, cacique é assassinado a tiros dentro da própria casa, na Zona Norte de Manaus. É já já. Tchau. 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 Tchau.